A presença de Deus em tudo, eu vejo Deus dentro de mim ao movimentar meus braços e minhas mãos, ao olhar para o meu coração. Eu posso ver o céu com chuva, com sol e perceber sua presença. Não importa a diferença entre nada, Ele está em tudo e por isso agradeço. Por viver, pela oportunidade de ter nascido, eu agradeço por ser escolhida para ser filha e Ele está dentro de mim. Por isso não temo, eu vivo, pois sei que hoje estou aqui, mas amanhã posso estar com Deus. E tudo bem, eu não sou eterna, mas meu Espírito é. E enquanto nesse planeta escola eu puder ficar e usufruir dele para o meu crescimento, serei grata. Por todas as oportunidades, por todas as pedras no caminho, por todos os risos, os choros, serei grata. E assim sigo em minha evolução, caindo, levantando, vivendo, aprendendo, errando, acertando. Com a certeza de que Deus caminha ao meu lado. E por isso nunca, nunca estarei sozinha. Na dor, no amor, em todos os momentos tem o seu amparo. Obrigada, meu Deus. Se caso precisar de mim hoje, amanhã ou daqui a muitos anos, estarei preparada para retornar ao plano espiritual. Com o coração tranquilo daquilo que o Senhor me ensinou. Não tema, viva, tudo é passageiro. Na estação da vida, uma hora se chega e na outra se vai. Por isso continuo pedindo. Esteja sempre ao meu lado, meu Pai. Meu amor por Ti é um rio que deságua no mar da fé, da alegria e da gratidão. O que é um rio que deságua no mar da fé, da alegria e 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 da alegria. O que é um rio que deságua no mar da fé, da alegria e da alegria e da alegria e da alegria e da alegria. O que é um rio que deságua no mar da fé, da alegria e da alegria e da alegria. O que é um rio que deságua no mar da fé, da alegria e da alegria e da alegria. A alegria e da alegria e da alegria e da alegria. O que é um rio que deságua no mar da fé, da alegria e da alegria e da alegria. O que é um rio que deságua no mar da fé, da alegria e da alegria e da alegria. O que é um rio que deságua no mar da fé, da alegria e da alegria e da alegria. Música 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 Gostaria de agradecer a apresentação dessas crianças e gostaria de uma salva de palmas a essas crianças que tão bem pensaram.